Cola comigo, porque um policial militar foi defender um comerciante durante um assalto e acabou baleado pelos assaltantes. A cobertura completa desse caso você vai ver agora no programa mais copiado da TV. Manda ver, diretor. F-Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Asa Norte de Brasília aqui, W3, área central da nossa cidade. O horário por volta de 14 horas. Dois elementos chegam de moto, eles vêm de moto, param a moto aqui nesse local. Deixaram as motos aqui, só que um outro carro, um GM Cadete, dava cobertura. Pararam com o carro naquela outra localidade, um pouco mais à frente. Os dois motociclistas descem, inclusive com o capacete na mão, saem andando em direção a uma loja. Os dois marginais passam em frente à loja, vão um pouco mais à frente, voltam, olham as imediações e um dos bandidos entra na loja. O outro vagabundo vem logo atrás e entra. Só que na loja, um policial estava aguardando para ser atendido. E ao perceber a ação criminosa, ao perceber que os bandidos iriam cometer um roubo, o policial resolve agir. Avança em um dos bandidos. Só que o outro bandido vem em direção a ele. Ele empurra o bandido e corre na tentativa de escapar da ação criminosa. Só que o vagabundo efetua dois disparos contra o policial. Um dos disparos, inclusive, pega aqui na vidraça. Um aqui, um dos bandidos, com certeza, portava uma pistola. E o outro vagabundo portava um revólver. Logo depois do crime, eles fugiram. O policial foi providenciado socorro pelo pessoal aqui da loja. Eles imediatamente acionaram o socorro. O policial foi levado para o hospital de base, inicialmente. E não correm risco de morte. Toda a polícia foi acionada. E os policiais saíram em busca de capturar os elementos que estavam envolvidos nessa ação criminosa. DEF Alerta, notícia na velocidade certa. DEF Alerta, notícia na velocidade certa. DEF Alerta, notícia na velocidade certa.